Olá, boa tarde para você. O governo agora já está no ar. O Brasil tem com as Nações Unidas um compromisso de cumprir metas para o desenvolvimento sustentável. Hoje, países ibero-americanos discutiram o cumprimento desses objetivos. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro virtual e destacou políticas de combate ao desmatamento e ações de preservação da floresta. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são 17 compromissos assumidos por 193 países, inclusive o Brasil, em 2015. O documento prevê ações até 2030 que busquem a melhoria da saúde e do bem-estar da população, com a redução da pobreza e medidas que garantam o desenvolvimento sustentável e o respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. O vice-presidente Hamilton Mourão participou do encontro para falar sobre as ações do Conselho da Amazônia. Mourão, que também preside o Conselho, destacou que o meio ambiente é uma prioridade para o país e que, por isso, em maio deste ano, lançou a Operação Verde Brasil 2 para combater o desmatamento e o garimpo ilegal na Amazônia. O objetivo de combater as ilegalidades, notadamente desmatamento e mineração. Além de impedir a destruição da vegetação, o poder público tem procurado punir com maior rigor os responsáveis por esses ilícitos. Além dessas ações, Mourão defendeu o desenvolvimento sustentável da Amazônia com investimentos em novas tecnologias, fiscalização e ocupação regular do solo na região. Será preciso avançar na política de regulamentação fundiária, ordenamento territorial, zoneamento econômico e ecológico, fiscalização ambiental, somados à melhoria do ambiente de negócios e ao investimento sustentável. Brasileiros entre 20 e 49 anos têm até o dia 31 de agosto para se vacinar na quarta etapa da mobilização nacional de vacinação contra o sarampo do Ministério da Saúde. São mais de 90 milhões de pessoas nessa faixa etária. Até o dia 15 de julho, apenas 4,2% desse público-alvo havia sido vacinado. Por isso, o Ministério da Saúde faz um alerta sobre os riscos da doença, que é contagiosa, causa febre, tosse, irritação nos olhos e, se não tratada, pode levar à morte. A vacina está disponível em 43 mil postos de todo o país e é a principal medida de prevenção e controle contra a doença. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.